A partir de hoje, a capital será a primeira a contar com o primeiro centro de acolhimento e terapia canabinoide do país. A unidade está localizada na estrutura da Santa Casa de Curitiba e qualquer pessoa pode buscar atendimento. O desenvolvimento de tratamentos à base de cannabis medicinal é fruto da parceria entre a instituição de saúde com a startup Ana Medicina Endocannabinoide. Eu fui até a Santa Casa na última sexta, conversei com a Priscila Patitucci, que é a CEO da Ana Medicina, e também com a Jéssica Alves, auxiliar administrativa, que é também uma das pacientes que já fez o uso do óleo do canabidiol. A gente vai acompanhar agora na reportagem. O espaço está pronto, à espera dos pacientes. Aqui, médicos e farmacêuticos vão dar orientações, realizar consultas e, caso necessário, prescrever o óleo de canabidiol. Esse é um remédio feito a partir da cannabis ou maconha. O óleo já é regulamentado no país, mas não está totalmente acessível. A ideia desse centro é mudar isso. Que essa pessoa sinta essa segurança em encontrar médicos, prescritores que são especialistas no assunto. Todas as pessoas que estiverem no centro de acolhimento são especialistas em medicina canabinoide, para que possam sanar essas dúvidas e agilizar esse processo. A estrutura está instalada dentro do Hospital Santa Casa. Os médicos da unidade vão poder desenvolver pesquisas e recomendar o uso do CBD para pacientes internados. Mas, além disso, pessoas de fora também vão poder buscar atendimento no local. E como o centro também vai atender pacientes de fora do Hospital Santa Casa, foi destinada uma entrada específica para isso. É pela travessa Frey Caneca nº 100. A pessoa acessa por aquele portão, já vai chegar aqui e dar de cara com a recepção, onde acontece todo o primeiro atendimento, esse tira dúvidas e até mesmo consultas a respeito do CBD. Esse aqui é o primeiro centro de acolhimento em terapia canabinoide do país. A Jéssica já faz o uso do óleo de CBD há dois anos. Graças ao canabidiol, ela conseguiu aliviar sintomas da ansiedade e depressão. Com o centro de acolhimento, o tratamento vai continuar e com uma qualidade ainda maior. Ter uma equipe onde você possa ter um atendimento tanto no psicológico quanto dos médicos faz total diferença para nós como paciente. As comorbidades tratáveis com a canabis são principalmente aquelas refratárias, onde a pessoa não consegue uma eficiência com as terapias convencionais, que eles vão tirar as dúvidas e aí o nosso médico prescritor vai analisar se realmente ele se enquadra dentro do perfil que possa se beneficiar dos benefícios da canabis medicinal. O evento que vai marcar oficialmente a abertura do espaço acontece daqui a pouco, a partir das nove da manhã, a entrada para o centro de acolhimento e terapia na Santa Casa fica na Travessa Frecaneca, número 101, bem no centro de Curitiba. Olha, isso é uma questão médica, é uma questão científica e a gente tem que respeitar a ciência e os médicos. Se há testado, se há um receituário médico para isso, não se discute. Agora, o que a gente não pode confundir, Pedroso, inclusive a pedido de quem produz medicamentos, é com a questão recreativa. Inclusive, tem uma boa entrevista hoje com a Bruna Rocha, que é a presidente executiva da BRCAN, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Canabinoides, dizendo o seguinte, olha, que a liberação de drogas pelo STF atrapalha o mercado medicinal da maconha. Quem está dizendo isso é a representante do setor, porque para ela o mercado vem atraindo investimentos e aguarda a regulação da Anvisa para poder perenizar as regras, que hoje são transitórias. Ao abrir a discussão do porte de drogas, o Supremo acaba desviando o foco para o uso recreativo. Então, temos que separar as coisas, porque está cheio de gente aí, inclusive deputados, querendo colocar tudo no mesmo bolo. Não são coisas iguais, são coisas bem diferentes, não se pode tratar remédio como algo que seja recreativo. São os caroneiros, é uma falta de vergonha, eles atrapalham e atrapalham muito. Está certo? Concordo com essa entrevista. E também é outra vergonha o Supremo ficar entrando na esfera do Legislativo. Quem tem que definir alguns desses pontos no aspecto recreativo, talvez, Marcos, seja justamente o nosso Congresso e não ali a nossa casa, que deveria simplesmente julgar aquilo que estão nas leis.